I wanna see some naked dudes, that's why I built this pool Is that really it? It's not a little late for you to see Pokemon Go Plus, no one more plays Pokemon Go Ah, more or less, I always wanted to buy Pokemon Go Plus Since when I announced this here on the channel, I said it in drops, news of news I always wanted this product, the real thing is this A caixa dele, it's here, I'm going to pass it here, although you don't focus it on it But it's here, it's available, it works with Apple Store, it works with Google Play Tenho selos aqui da Nintendo, selo da Nintendo de garantia, produto oficial, blá 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 Mas a real é que eu nunca tinha encontrado esse produto Mas você não foi pra gringa, tio Sam? Não encontrei Você não foi pra Europa, tio Sam? Pra Londres? Não encontrei Não tem isso, eu coloco no Ebay, não acha Eu coloco nos sites, não acha Sabe o que que é? Você acha nas lojas americanas, por exemplo Na loja americana, meu amigo, eu vou pôr até o print nesse vídeo pra você ver, senão você não vai acreditar Custa 900 reais esse negócio Aí chegou aqui em Goiânia, na loja aqui de Goiânia Foi na Paladins mesmo que eu comprei, por exemplo Eu achei pelo mesmo preço que tem no Mercado Livre Só que eu não ia precisar pagar frete e tudo mais Então você pode, se você é de Goiânia, cara E tá afim de conseguir o Pokémon GO Plus E nunca vi um na sua frente assim como eu Tá aí, recomendo Eu nunca abri, nunca vi nada disso, cara Então vamos aqui abrir a caixinha Do Pokémon GO Plus Assim que focar, eu já vou também fazer os testes Mostrar aqui como é que faz pra instalar Caso eu não consiga, né? Vamos aqui tirar Ai meu Deus, que coisa linda Não tem mais nada aqui dentro dessa caixinha Galera, a caixinha é tipo Nenas, tá? Né! Essa caixinha aqui Essa caixinha aqui não vale nada, galera A caixinha aqui podia ser uma coisa melhor Não é igual a caixinha de IDE Essa caixinha dos jogos que você guarda Isso aqui é bem Nenas Ele vem aqui com o manual Que tá em diversas línguas Pelo que eu entendi E tem em português, tá? No manual tem em português Ah, mas esse produto nunca tinha sido licenciado Pra vender aqui no Brasil Mas tem em português Se eu achar aqui eu até mostro pra vocês Porque tá escrito lá que tem em português Tartan Trouble Aqui, início Aqui, era o que tava na frente Não, esse início aqui tá em espanhol Tio, Sam Tá em espanhol Acho em português aí mesmo Já que você falou que tem Atenção Cuidado os ater com tupilha Conteúdo Cara, esse daqui é em português Vai, não é espanhol Olha só O utilizador deverá certificar-se De que o acessório está ligado à internet De que funcionalidade Bluetooth está ativada E seguir as instruções abaixo Então tá aqui, em português Não é por nossa causa, tá Brasileiros É por causa de Portugal Que esse manual está aí Mas vamos lá Vamos tirar aqui Da embalagenzinha Vem a pulseirinha Em uma embalagem própria Separada Tá aqui a pulseirinha Vamos agora Pra esta coisa linda Maravilhosa Que agora eu estarei de terno E sempre estarei usando isso Cara Eu sempre quis isso Meu Deus do céu Olha aqui Tá aqui o negocinho dele de guardar De colocar no bolso e tudo mais Pra você pagar de bonito Tá aqui esse negócio aqui Igual o Tamagotchi Aqueles Tamagotchi antigão Que é um plásticozinho Que fica ali entre a bateria Pra não gastar a bateria Enquanto o produto fica ali parado Sem vender na loja Cara A qualidade disso daqui Parece É bem feito Cara É uma qualidade legal Tá aqui Feito na China Como tudo Só eu que fui feito aqui Nesse Brasilzão A maioria das coisas É feita na China Tá aqui o nosso Pokémon Go Plus Vou abrir agora aqui A minha pulseira E aí a gente faz um teste ali Abrindo o aplicativo A pulseira vem aqui Com esse negócio De guardar a treta Vixe Tá aqui E a pulseirinha Cara Essa pulseirinha aqui Do jeito que ela tá aqui Não dá não Hein Ou dá Ah é porque ela faz Essa treta aqui Entendi Mas mesmo assim Tem que tirar muita coisa Aqui hein Pra caber Porque olha só Ela não abre diretamente Deixa eu ver se eu entendi Se eu entendo isso daqui Cara Eu não faço a mínima ideia De como que eu vou fazer Pra colocar essa pulseira Na minha mão Porque ela é muito pequena Mas deve ter como Cara Deve funcionar Naquela mesma tecnologia De mochila Sabe aquela mochila Aquele negócio de mochila Que você sempre pede Pra sua mãe arrumar Na verdade Eu consigo arrumar O meu da mochila Não consigo arrumar Esse daqui O do Pokémon Go Cara Isso daqui Não entra na minha mão Tá Eu vou estudar A forma de colocar Essa pulseira aqui Mas isso aqui Não entra na minha mão Aí isso daqui Você vem aqui E não deve ser assim Deve ter que Desparafusar Isso daqui Pra você colocar Aqui na base Imagino eu Tio Sam Sabe onde tá escrito isso? No manual Que você não leu Já tô quebrando Deixa eu tirar O negócio aqui Pronto Desvirginei O meu Pokémon Go Plus Deixa eu focar aqui Pra ver se vocês Entendem junto comigo Eu tô achando Que isso daqui Vai pra frente Vai pra trás Você tira Só que isso daqui Pra tirar Precisa de um parafuso Sem a chave Sem o parafusinho Aqui A gente não vai conseguir Fazer esse rolê Funcionar agora Se eu apertar aqui Ele acende uma luz Tá piscando Tá piscando Procurando ajuda Então vamos lá Vamos achar Vamos Menino Menino Vamos lá Vamos dar um negócio Que esse menino tá pedindo Tá aqui ó Pokémon Go Vamos abrir Eu não lembro Sinceramente Onde é que vai No aplicativo Tudo mais Mas eu acho que deve ser Nos menus principais Aí né Tá aí Pokémon Go Já tá chegando firme Pronto Já estamos aqui Vamos lá Deve ser aqui Nessa Pokébola Vocês não estão vendo Nada mas eu estou Vamos ver aqui ó Cara é aqui ó Settings Pokémon Go Plus Ele tá ensinando aqui Sobre o Pokémon Go Plus Tudo mais Mas eu quero Eu quero Colocar um Pokémon Go Plus Aqui Tá vamos lá Primeira coisa A gente tem que liberar O Bluetooth do celular Que foi isso que foi Valado Ajuda a gente Sem Bluetooth Não dá certo Vamos vir aqui agora Aí agora a gente vem aqui ó Available devices Tá escrito aqui ó Essa frasezinha Não tem nenhum dispositivo Vamos apertar Apareceu Foi muito rápido Meu Deus do céu Emparelhar Emparelhado cara Tremeu isso daqui Você não viu Mas tremeu Permitir Beleza Conectado Sucesso meu Apareceu a frasezinha rosa Aqui ó Sucesso Conectado Sucesso Next 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 E pronto Eu já estou Pokémon Go Usado Cara Ele vibra Ele vibra Muito Cara É forte a vibração dele Toda vez que eu aperto o botão aqui Vibra e tá acabando a bateria Mano Não esperava Será Cara Agora é o seguinte Agora Agora Eu sou o cara mais top da balada Né velho Agora que a gente vai na balada Assim ó Pá Calma Tio Sam Faz direito Cara Aqui ó Cadê a minha blusa Minha camisa Aqui ó Pra eu pôr aqui no botão da minha camisa Ó Pra ficar assim ó Aí sim Aí é responsa meu amigo Cara Muito louco Tô felizão aí com o meu Pokémon Go Plus Eu tava meio desanimado com o Pokémon Go Espero que isso faça Eu voltar a jogar Porque eu sei que teve muitas novidades no jogo e tudo mais Então cara Eu quero muito aí o Pokémon Go Plus Eu quero usar como pulseirinha mesmo Eu ainda não aprendi não As moral aqui da pulseirinha Mas eu pretendo usar muito como pulseirinha Tá aí o produto Abriu fácil Muito fácil de conectar A gente demorou segundos aqui falando sobre isso Velho Se vocês quiserem que eu volte com conteúdo sobre Pokémon Go Que eu seja falando só as novidades Atualizações e tudo mais Caso vocês não queiram gameplay Pra mim já ia acender uma luzinha aqui cara Que tinha um Pokémon próximo Eu já ia pirar Se eu pudesse jogar uma Pokébola aqui ó Pá Eu queria muito que vocês ouvissem o barulho desse negócio Mas eu não vou conseguir mostrar isso pra vocês Mas tá aí O nosso Pokémon Go Plus Agora eu tenho isso Felizão Enquanto saiu isso eu pensei que eu ia querer Eu falei que eu ia comprar isso Passou muito tempo Agora que eu tive condições aí né Tempo Pra comprar o negócio Mas agora deu certo Então tô feliz Espero que vocês também tenham gostado aí De ver o unboxing desse produto Se não tiver visto ainda Em nenhum outro canal Eu vou aprender a tecnologia dessa pulseira aqui Que parece ser muita coisa pra mim Mas eu vou dar um jeito Aprender eu vou conseguir E se você quiser me dar qualquer dica Sobre Pokémon Go Plus Alguma coisa Tudo mais Por que que ele é melhor Por que que ele é pior Que o Apple Watch Eu não vou entrar nessa discussão Mas se você quiser ver mais conteúdo Sobre Pokémon Go Plus Pô Sobre Pokémon Go Aí Agora acertei Cara Sobre Pokémon Go Coloque aí nos comentários tá Galera Muito obrigado Fiquem com Deus Até a próxima Brofistos Brothers Pra encerrar Tamo junto Se você quiser vídeo de Pokémon Go Não esquece de deixar nos comentários aí Pra eu ficar sabendo hein Valeu demais Brofist Woo 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 Legenda por Sônia Ruberti